Olá pessoal, eu sou o William Santos, mais uma vez compartilhando o conhecimento com vocês. Hoje estou trazendo para vocês o procedimento de reinstalação de firmware no LG L65. O procedimento é bem rápido. Eu aconselho o pessoal antes de realizar o procedimento, vocês retirem o chip e o cartão de memória. Nós vamos fazer o seguinte, para realizar o procedimento a gente precisa colocar o aparelho no modo firmware update. Nós fazemos isso da seguinte maneira, vamos segurar a tecla de volume para cima, a tecla de volume mais, segura, e com um cabo USB já conectado ao computador nós conectamos no celular. Segura, volume para cima, olha lá, deu aquela tela, já pode soltar o volume mais, ele já vai para o modo firmware update. Aí, o aparelho já está no modo firmware update. A partir daqui, pessoal, o restante do procedimento agora é lá no computador, tá? Vamos lá? Aqui no computador, pessoal, nós vamos precisar dos drivers para este aparelho, tá? Eu não vou fazer a instalação porque eu já instalei, já testei nessa máquina, então eu já tenho os drivers instalados. Mas eu deixo o link na descrição do vídeo para vocês fazerem o download dos drivers e também o link de um vídeo ensinando como faz a instalação, tá? Vamos precisar do LG Flash Tool, que é o aplicativo que faz a instalação da Firmware e da Firmware. No meu caso aqui, o meu aparelho é o D285F, tá? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Depois de instalados os drivers, nós vamos executar essa pastinha e vamos executar este aplicativo aqui, ó. LG Flash Tool 2014. Vamos dar dois toques para executar. Confirma. Olha, vai abrir esta tela para mim. Não precisa mexer em nada. Vem nesta opção aqui, ó. Clica nesta pastinha, que é onde nós vamos selecionar a Firmware. A minha eu baixei lá em Download e joguei para a área de trabalho, então vou procurar a minha na área de trabalho, tá? Tá aqui, a minha tá na área de trabalho. Feito isso, selecionei, eu venho nesta opção aqui, ó. Normal Flash. Clico. Ele vai abrir esta tela para mim. Não mexe em nada. Clico apenas em Start. Cliquei. Ele vai demorar um pouquinho, vai pedir confirmação. Você clica em Sim. E é só aguardar que ele demora um pouquinho nesta parte. Se o computador der uma travadinha, não tem problema, deixa que ele vai. Ele enrosca mesmo, tá? É que ele vai fazer a descompactação da Firmware para depois fazer a instalação. Ó, ele apareceu esta tela. Aqui, pessoal, nós mudamos esta opção aqui para Diferente Country, tá? E aqui nós mudamos para Português do Brasil. Se você estiver sem internet, ele não aparece nada aqui, tá? Fica em branco, não dá opção nenhuma. Você clica em OK. Não tem problema. Basta clicar em OK. Tá? Clica em OK e deixa. Tá? Ele vai demorar mais um pouquinho. E vai abrir esta tela aqui, ó. A partir daqui, pessoal, não mexe em nada, enquanto não finalizar o processo. Ele vai fazer a leitura do aparelho, a descompactação do arquivo e a reinstalação da Firmware, tá? Não toca no cabo USB, não mexe de forma alguma enquanto não finalizar o processo, tá? Ó, ele dá uma travadinha mesmo. Não tem problema. Deixa que é assim mesmo. Ó, aqui, para mim, ele deu erro, tá? Não sei se vocês estão vendo, ó. Deu erro aqui, ó. Mas se a gente olhar aqui embaixo, ó. Ó lá. O processo está seguindo. Aqui no celular também, ó. Tá vendo? O processo está caminhando ali, ó. Vou pegar o celular para vocês verem. Ó lá. O processo está caminhando. Então, deixa até finalizar o processo, tá? Enquanto não finalizar, não mexe. Não mexe mais nada. Tá vendo? Ó, pessoal. Agora finalizou. Agora a gente já pode mexer. No computador não terminou ainda. No computador está em 93%, mas não tem problema. Pode deixar ali. Eu já posso soltar o cabo USB, tá? Não tem problema. Agora é no celular. Ó. Já finalizou todo o procedimento. Tá vendo? Ó. O celular está funcionando certinho. Se por um acaso o seu aparelho tinha root, estava roteado, é só completar o procedimento fazendo um hard reset, tá? Daí ele já limpa o root e limpa todas as configurações que tinha no aparelho. Tá bom? Quem gostou do nosso vídeo, clica em joinha para favoritar. Os arquivos estão disponíveis na descrição do vídeo para download. Tá bom? Qualquer dúvida, basta deixar no campo de comentários o vídeo. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.